Bom galerinha, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Life Se você quer que a série continue, galera, deixa o seu like aqui embaixo Porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? Se vocês querem mais Pokémon, meu sério, deixa o seu like, sério, 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 arrebeta o botão de gostei Porque se esse vídeo tiver bastante like, eu tô pensando em começar uma série de Pokémon Survival com vocês, galerinha Então se vocês querem, deixem aqui nos comentários, beleza? E, meu, desculpa pela minha voz, tá meio estranha, porque, velho, eu tô doente ainda Então tá sendo bem complicado de gravar os vídeos pra vocês, porque, meu, exerce muito da garganta Então, velho, tá sendo bem complicado, mas eu tô dando um jeitinho aqui pra vocês, beleza? E, meu, deixa o seu like se você quer que continue E pra quem não viu o primeiro episódio, eu vou meio que resumir, mas vocês vejam que tá muito legal o primeiro episódio Bom, a série se baseia em um Pokémon, ele era um Pokémon e ele virou um humano, tá ligado? Por causa de uma experiência errada de um cientista E agora ele precisa achar todos os lendários pra ele voltar a ser um Pokémon, tá ligado? Porque ele tinha família, ele tinha mulher, tá ligado? Então, velho, se você, sei lá, quer chutar qual Pokémon eu era Deixe aqui nos comentários, porque eu vou ler e vai que você acerta, tá ligado? Então deixem nos comentários, demorou, galera? Então é isso aí, deixe seu like, se inscreve no canal e é nóis Fiquem com o vídeo Ai, beleza Ele ficou dormindo ali em cima Eu não entendi muito bem Uma pessoa, tipo um ser humano normal Que visse alguém assim como eu Eu acho que ia ficar meio assustado Não ia não Ele agiu muito naturalmente, aquele Trevor Eu vou ficar meio que de olho nele Mas agora eu tenho que dar uma andada aqui nas redondezas Ver o que eu acho, alguma coisa Ai, ai, mas eu não sei Mas aquele Trevor, ele me lembra alguém Não sei quem, mas ele não é estranho, sabe? Afeição dele, o jeito dele, sabe? Eu acho que eu já vi isso em algum lugar Ai, eu não vou lembrar agora de começo Ai, que droga, que droga, que droga Mas eu sei que eu, sei que eu já vi ele em algum lugar Ai, meu Deus Ué, que que é isso? É É um baú? Ué, ele deixou as coisas deles Não Como? 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 Ele tem três Master Balls Isso daqui é super raro Isso aqui pode ferrar qualquer tipo de Pokémon Até mesmo os lendários A única pessoa que eu conheço que tem muitas Master Balls É aquele doutor Será que ele pode ser meio que o filho daquele doutor? Ou, sei lá, alguma coisa Amigo, não sei Porque aquele doutor, ele tinha muita Master Ball E até ele me capturou quando eu era um Pokémon Com uma Master Ball Ai, eu vou ficar de olho nesse garoto Tu viu? Ai, meu Deus do céu Tá, tudo bem E ele também já tem duas insígnias Ele tem a Volcano Bad e a Knuckle Bad É, ele é bem forte mesmo, né? Tudo bem Eu tenho que sair e capturar alguns Pokémons, né? Ai, meu Deus do céu Eu odeio ter que fazer isso com Pokémon Mas, querendo ou não Se eu for ter que enfrentar os lendários Para capturar eles Eu vou ter que enfrentar eles Só com um Pokémon Eu queria eu voltar a ser Pokémon agora Para não precisar fazer nada desse tipo Sério, eu acho que seria muito bom Nossa, um Bedrill Oi, Bedrill 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 Ai, ele não me entende nessa língua Ai, se bem que eu entendo ele, né? Ele tá meio triste sozinho ali Ai, coitado Eu queria muito voltar a ser um Pokémon mesmo agora Sério De verdade, eu queria muito, muito, muito Voltar a ser um Pokémon agora Só que nem tudo é como a gente quer, né? Ou será que é? Hã? Sim Eu senti a sua presença Eu sabia que alguma coisa no mundo Pokémon Não estava 100% Ah, Mew Mew Mewtwo Ah O que você quer com os lendários? Eu sei que você quer alguma coisa Eu posso sentir em você Mewtwo Você pode me ajudar? Você é um Pokémon lendário Eu preciso da sua força Como assim? Precisa da minha força? Bom Eu era um Pokémon, cara Eu era um Pokémon E acabei virando um humano E eu preciso da sua ajuda Porque eu preciso da força de todos os lendários Para voltar a ser o Pokémon que eu era antes Por favor Você não vê A chance que foi te dada, meu garoto Você é um humano agora Você pode fazer muita coisa Mas eu quero virar um Pokémon de novo Eu quero ser um Pokémon Eu tenho Eu tenho família, Mewtwo Eu tinha Um filho E também uma esposa Na verdade Uma Uma fêmea da minha espécie E eu queria muito revê-lo, sabe? E eu precisava muito do seu poder Para eu voltar a ser isso Porque se eu tivesse a sua ajuda Eu poderia pegar os outros lendários Porque eles te respeitam Bom Para isso Para você pegar a minha ajuda Você vai ter que me enfrentar Bom Tá E se eu te capturar Será que Eu estaria ganhando Essa meio que batalha? Sim Se você me capturar Eu te ajudo Tudo bem Eu vou usar uma coisa Que não é meu Mas Mas se necessário Desculpa, Mewtwo Desculpa, Mewtwo Desculpa O que? Como? Como isso? Como? Como? Não 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 Como isso? Como isso? Como isso? Como Que você tinha Uma Master Ball Bom É uma longa história Mas agora você prometeu E você vai ter que me ajudar A voltar A ser um Pokémon Como eu era antes Mewtwo Você vai ter que me ajudar Bom Eu prometi, né? Então eu vou te ajudar Tudo bem O Mew Eu sei aonde está Alguns Pokémons lendários Como o Mew Raikwaza Articuno Moutres E Zaptos O resto a gente vai ter que procurar por aí Tudo bem? Tudo bem Então Tudo bem Volta aqui Tá Então aonde estão esses Pokémons? Bom Zaptos Mewtwo Zaptos Articuno E Moutres Estão na região de Canto Região de Canto É bem longe daqui A gente poderia meio que Capturar os Pokémons lendários De Calos primeiro, né? Bom Mas não vai ser tão fácil Você sabe, né? Aí que você vai entrar Meu grande amigo Mewtwo Você vai usar seus poderes psíquicos Pra convencê-los Não tô gostando Nada disso Nada disso mesmo Tá me ouvindo? É Eu também não tô gostando Nada disso Eu não queria Tá tendo que fazer isso Mas eu preciso Voltar a ser um Pokémon Como eu era antes E pra isso Eu vou precisar de mais Do que sua ajuda Mewtwo Eu vou precisar da ajuda De todos De todos os Pokémons Que eu consegui capturar Então agora A gente precisa voltar Pra casa onde eu tô hospedado Porque aquele garoto Ele tem algum segredo Alguma coisa Ele tem Porque ele tinha Essas Master Balls Eu vou deixar bem aqui Isso Como se eu não tivesse Tocado nisso E vou ir dormir agora Porque eu não posso Desconfiar disso Que sumiu A Master Ball dele Ai meu Deus do céu Só espero que ele não descubra De verdade De verdade De verdade Como assim Não descobrir É Bom Tem um garoto Que tá viajando Comigo Deixa eu olhar fora Pra ele não ouvir Eu acho que ele já tem Um pouquinho de tempo Ele que tinha Essa Master Ball Meu tio Desculpa Eu te enganar Assim cara Mas é que realmente Eu preciso muito Da sua ajuda E assim que você Conseguir me ajudar Eu prometo Que eu te libero Com o maior prazer Do mundo Só que esse garoto Eu acho Que ele é filho De um cientista Ou amigo Não sei Porque ele tinha Essas Master Balls Ele tem mais duas Meu tio Então quer dizer Que a gente pode Meio que roubar ele Então E pegar as Master Balls Pra gente E assim a gente Conseguir mais fácil O seu plano Você quer Roubar as Master Balls Bom Você tem alguma ideia Melhor? Não Tá Tudo bem A gente pode fazer isso Só que antes Eu queria perguntar Uma coisa O que? Bom Já que eu não tenho Mais as minhas habilidades Como Pokémon Eu não consigo Meio que me defender Contra Ninguém Digamos assim Você consegue Meio que virar Um Mega Mewtwo Bom Até consigo Mas você vai ter que usar Aquele bracelete Da Mega Evolução E achar Uma pedra Da Mega Evolução Da minha espécie Tudo bem Então Eu vou começar A fazer isso Agora vamos Deitar Porque daqui a pouco Ele deve estar acordando E não vai ser nada legal Se ele encontrar A gente aqui conversando Vamos lá então